Vem! Vem! Seguindo o seu itinerário Na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você porque Só me resta te dizer Tire suas coisas de ir lá Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pega o cigarro Eu nunca curti, agora eu vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Só de somos passado Casa e Senado Esse é o salário dessa traição Vai embora Tire suas coisas de ir lá Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pega o cigarro Eu nunca curti, agora eu vou falar Estou cancelando o seu cartão Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Casa e Senado Esse é o salário dessa traição Se era só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode ir Se contenta com tão pouco Pior assim Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor Vai e não me deixa lembranças Me viro só Pega suas coisas Cruza essa porta Sei que o teu coração não tem dono Pra viver amor assim não pronto Quero liberdade Meu sentimento Pelo visto você não me merece Quem me dera se você soubesse E pra mim Baixa, Assis Tem que ser intenso além da cama Mas você não reconhece Mas você não reconhece Sendo assim É melhor parar com o fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Fala galera Se você gostou da faixa do Acato Relax Se inscreva aqui no nosso canal E ative o sininho das notificações E curte a vontade sem moderação galera